Cadê? Não, o Olavo. O gol foi do Rodrigo Faro, mas o protagonista foi o Olavo. Não tem nem como. Olha o Olavão. Que isso? Não, não, não. Não, não, não. É sério? É sério? Valeu? Não valeu? Pelo amor de... Não. Meu Deus do céu. Mano. O cara fala que faz o Polo Aquático. Mano, que isso? Não, não tem como. Ele falava que ele era bom no Polo Aquático. Aí ele fala... Isso é gol, não? Não. Não, o quê? Só a perna alternada. Não pode? Acho que pode. Pode, não pode? Mano, olha isso. O cara não consegue agarrar uma bola. Mano, a bola não é que foi uma bica e ele não encaixou. A bola balãozinho de lateral. Ele subiu, segurou em cima, embaixo, enfiou a bola para dentro do gol. Assim, os árbitros são ruins e cegos? São. Mas eles sabem dar cegos. Eu não sabia. Então não foi direto, pô. Não vale boa de lateral. Porque a bola bate na mão dele e bate no joelho de novo. Se ela bater no goleiro entrar. Se ela bater no goleiro entrar. Vamos lá. Vamos lá.